E aí galera, aqui é o Pedro Armindo, louco por coisa da China e hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Ordro 1600 Sport. É um nome estranho, mas esse relógio aqui não é um relógio comum, ele é um smartwatch. Ele traz um conceito diferente de smartwatch, ele não vem com todas aquelas funções que vimos no ZenWatch 3, por exemplo, mas a ideia aqui é ser minimalista, tá? Ele ser um smartwatch, mas ter uma longa duração de bateria. Beleza? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse e bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui pela bateria, a duração dela é de 8 meses e se você tiver com todas as funções de notificação, todas as funções smart que ele faz, o duro é de 5 meses pra mais, tá? A bateria não é recarregável, ela é fixa, mas ela é substituível, porque ele usa uma bateria normal de relógio, aquela CR2032. Como o nome já diz, né? Sport. O relógio tem um design esportivo, ele é todo emborrachado, todo de plástico, né? Esse material aqui, TPU, que é um material bem resistente. O design dele é pra quem pratica esportes, beleza? Pra quem quer usar com uma roupa mais, assim, casual, uma roupa mais esporte. Além de todas as funções de um relógio digital, que é mostrar hora, calendário, despertador e o cronômetro, ele conta com as funções smart, que são as notificações de ligação, notificações de mensagens, contador de passos, e ele tira foto remotamente e ainda notifica os aplicativos Twitter, Facebook, WhatsApp e o WeChat. Então essas são as funções smart dele, tá? Pra ele ligar, existe uma certa combinação de botões, mas basicamente você pode apertar essas duas aqui, ó. E ele vai ligar, tá de ponta cabeça. Beleza, hein? Beleza, ligou aqui, eu já tava usando ele, tá? Então ele já tá até com o Bluetooth ativo, mas eu vou mostrar aqui como que você desativa e ativa o Bluetooth. Basta segurar esses dois botões aqui do lado, ó. O Bluetooth desativado, e pra ativar o Bluetooth, pra ele poder comparear com o smartphone. Pra você usar as funções smart dele, você precisa instalar um aplicativo próprio, que é o X-Watch, ou X-Watch, encontrado na Play Store. Eu não encontrei na Apple Store, mas o fabricante disse que é totalmente compatível. Beleza, com ele ligado, você precisa ligar o Bluetooth, como eu já fiz, e começar a parear com o celular. Então eu vou vir aqui no aplicativo, pra mostrar pra você. Bom, aqui no aplicativo X-Watch, eu já tô abrindo ele. Você vai vir aqui nesse menu de cima, e Connect Device. Aqui ele vai começar a procurar, né? Ó, Bring a New Device, Confirm. Então aqui, ó, X-Watch, é só você apertar. Você pode ver que aqui no relógio, o Bluetooth parou de piscar. Mostra que ele conectou. Então, aqui no aplicativo do celular, nós temos algumas opções, tá? O aplicativo, ele é bem resumido, mas ele consegue fazer as funções smart perfeitamente, tá bom? Nele, você pode acompanhar os seus passos, aqui em Vertigo, que eu posso ver quantos passos que eu já dei. E eu posso também definir uma meta pra mim. Ele é bem interessante, tem bastante configurações. Aqui eu vou definir o meu quilo, tá? É 100 quilos mesmo. E aqui eu vou definir a minha meta de passos diários, que vai ser 4 mil passos, beleza? Pra eu ter um exercício aí regular. A partir dessa parte, ele vai começar a mostrar as minhas estatísticas diárias, por semana e mensais, tá? Ele tá zerado, porque eu zerei agora, né? Pra poder fazer a gravação aqui com vocês. Aqui nesse Moments, ele é basicamente uma rede social do próprio X-Watch, né? Onde você vai adicionar os seus amigos, que também tem esse relógio, pra que vocês possam competir entre si. Aqui na câmera, é justamente o aplicativo câmera. Eu vou bater uma foto aqui pra vocês verem. Aqui no meu relógio, eu vou mirar aqui com a câmera, onde eu tô fazendo a gravação. Então eu vou bater a foto aqui do Zeny da Asus, né? O mascote da Asus. E aqui no meu relógio, ó, eu posso... Eu aperto esse botão aqui de cima, e ele vai bater a foto no meu celular, ó. Apertei, ele capturou. Agora eu vou apertar de novo, ele vai capturar. Eu posso inverter a câmera aqui em cima. Eu posso colocar a câmera frontal e ativar o flash também. Aqui nesse Reminders, ele tem até três despertadores. Isso é uma coisa interessante. Geralmente, os relógios digitais são somente com um despertador. Aqui você pode ativar até três. Aqui estão as notificações. Pode ver que aqui no relógio tem o ícone de um reloginho, que é para as ligações. Quando você estiver recebendo uma ligação, ele vai começar a piscar e a fazer o barulho de beep do relógio. Mensagem Reminder, né? No caso aqui é tudo lembrete. Então, são as notificações. Notificações de mensagem, desse quick chat aqui, desse wechat. Notificações do Twitter, Facebook, WhatsApp e Skype. Ou seja, sempre que alguém me mandar um WhatsApp, o relógio vai piscar esse ícone de mensagem aqui embaixo e vai fazer um beep. Essas são todas as funções Smart, tá? E aqui, navegando pelo botão Mode, você pode ir em cada um desses ícones aqui em cima. Então, o primeiro ícone vai ser o calendário. Hoje é dia 20 do 1. Aqui eu já dei 15 passos hoje. Essa parte aqui é o tanto de caloria que eu já perdi. No caso, eu perdi 500 calorias. Aqui é a distância percorrida, tá? Em quilômetros. Aqui o despertador programado para as 8 horas. E aqui o cronômetro. Então, conforme você vai navegando, ele vai mostrando aqui embaixo onde você tá. Esse botão aqui ilumina. No caso, deixa ele iluminado, tá? Não dá pra ver aqui. A luz, ela é um pouco fraca. Mas no escuro, dá pra ver. Esse outro botão aqui, ele ativa as outras funções dos outros. No caso, ele é o botão Reset. E esse botão aqui é o botão Start. No caso aqui, se eu tivesse no cronômetro, por exemplo, ele iria iniciar. No caso aqui, eu apertei e ele já ativou o ícone da câmera. Mas eu não estou com o aplicativo aberto. Mas nem tudo são flores aqui nesse smartwatch. Por ele depender do aplicativo para estar sempre notificando, o aplicativo não parece estar sempre sendo atualizado. E muitas vezes ele fecha sozinho. Se o aplicativo tá fechado, as funções smart aqui embaixo não funcionam. E também não há uma separação de som para cada notificação. E isso seria uma função interessante. Visto que, mesmo que o som é emitido por todas as notificações, você não sabe qual o aplicativo que tá notificando. Se é o WhatsApp, se é o Facebook. Devido a ser o mesmo som para cada notificação. A função de tirar foto remotamente seria melhor se você pudesse usar a câmera do próprio smartphone. Não a câmera que vem dentro daquele aplicativo. Porque ele é muito resumido, é muito limitado. No geral, o Ordro 1600 Sport tem um design bonito, uma excelente duração de bateria, há prova d'água e faz o que promete. Que é ser um relógio smart com uma longa duração de bateria. Nós recebemos o Ordro em parceria com o site Everbuy. Se você quiser comprar ou saber mais, você pode acessar o link na descrição. E vai dar uma força aí para o canal. Tá sempre recebendo novos dispositivos da China. Beleza? Eu sou Pedro Amindo, louco por coisa da China. E esse é o canal Eu Sou Android do site EusouAndroid.com.